Oi gente, finalmente trazendo aqui pra vocês uma música com todos os supers de The Boys. Dessa vez eu trouxe os seus heróis, os set The Boys lá do canal do Iron Master. Vou confessar que tô muito ansiosa pra ver essa música, vai ser a primeira música que eu vou ver assim de todos os supers. Eu quero muito saber por que que eles são vilões, né, por que que eles são do mal, por que que eles resolveram criar um grupo, por que que eles resolveram ficar um contra o outro, e também das várias mitagens que eu trouxe aqui, né, cada personagem melhor que o outro, mais forte, com poderes incríveis. Mas esse vai ser o react de hoje, se vocês tiverem mais recomendações de The Boys, deixa aqui nos comentários, podem deixar aí a sua lista de recomendações pra eu trazer aqui no canal, se inscreve, deixa o like e vamos pro react. Linguagem obscena. Deve ter participações, né, cada um faz uma voz. Ihhh, parece o Capetão Padra falando. Esse personagem aqui é o que eu menos sei sobre ele, mas ele falou algo sobre não correr muito, porque o coração dele poderia parar, não entendi muito bem, mas é como se ele tivesse uma bomba relógio, né, nele. Meu Deus. Não sei por que que ele fez isso. Ah, então foi uma vingança. Cara, ele fala com os peixes, é sério isso. Que legal. E ele é louco, né, porque é aquela cena lá que ele fez com a mulher. Meu Deus. Ele sai correndo. E eu não sei por que que ele fez. E ele tá com outra. Dizem que eu gosto de trepar com o peixe do fundo do mar. Mas não tem nada a ver. Eu já falei que eu prefiro os povos. O favorito da galera que ele que sombra. Meu Deus. É. É, acho que o Mertin invisível já era. Somos o Céu! Hahahaha! Últime que te protege de todo o mal. Somos o Céu! Se o perigo aparece, não tem ninguém igual. Adorei os primeiros personagens. A humanidade iria que recostar e esqueça os únicos que estão falando. Menos o último, ele é bem estranho. A mulher mais forte do mundo sou eu, representando uma luta sou eu. A mulher que vai quebrar tudo... É uma mulher maravilha. Ele filho da puta sou eu, não fica mais forte, eu me solei desde então. Me preparando pra matar, pintando as minhas próprias mãos. A falta mais forte dos super-heróis. Precisamos da arma que matou o Sorgemola. Encontra você, cara, não passa. Tire o meu olho, mas eu não vou perder. Não sabia quando... Cara, eu tô passada. Como assim? Ela é do mesmo grupo e quer matar o capitão. Mas por que que ela entrou, então? Será que ela foi, tipo, forçada a entrar e aí viu que ele tava fazendo tudo errado e agora quer matar ele? Meu Deus! Ah, e aí virou o pesadelo. Como assim? O capitão padre é o pior deles. Não preciso ser... Maluco, né? Fazer a coisa certa. Isso não vai depender dos meus poderes. Não. Eu não tenho mais medo. Não. Sei o quanto é pequeno. Se a pessoa se mede quem amou, vai pedir a sua amizade. Que bom, né? Que ela sentiu coragem. Ela é muito brava. Nossa, eu não conhecia esse cara, não. Traidor. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, cara... Juro... Não tem como gostar desse personagem. O capitão pátria é muito ruim. Ele é muito ruim assim No caso de como pessoa mesmo Porque como personagem Ele é um personagem bem desenvolvido Não vamos mentir, mas literalmente Obrega as pessoas a fazerem coisa que elas não querem É bem estranho isso Protégia O mais engraçado é que a Luiz Estrela Ela namora um cara que é do outro grupo Aí tipo assim, ela tá num grupo E tem algumas pessoas que querem matar o namorado dela Aí eu não sei como que é Deve ser uma loucura assim na série, né? Amei essa música, deu pra entender muita coisa aqui Sobre cada um dos personagens Eu não sabia que é aquela Eu vou falar Mulher Maravilha, né? Porque ela parece a Mulher Maravilha Ah, que fala que quer ser forte, né? Eu não sabia que ela queria matar o Capitão Pátria Pelo contrário, eu achava que ela tinha um romance com ele Porque eu vi algumas cenas que parecia isso Mas ela quer matar ele, né? Eu não sei o que ele fez pra ela Deve ter feito muito mal E aí, se ela quer ficar forte Pra conseguir matar o mais forte do grupo É bem difícil, né? Acho que ela vai precisar de ajuda de alguns aí Teve um personagem aqui que eu nunca vi ele Primeira vez Teve um momento que ele falou que o Capitão Pátria Tinha traído ele Que não era mais amigo dele Acho que foi o último que apareceu aí A música ficou incrível com as participações E melhor ainda Porque cada um fez uma voz Cada um fez um personagem Mas uma coisa que eu queria muito entender Que acabou virando uma dúvida aqui na minha cabeça Tipo assim Os integrantes desse grupo Se quiserem sair, eles conseguem sair Porque assim Eu acho que tem alguns Que não concordam com o Capitão Pátria, né? E aí Eles poderiam simplesmente sair do grupo Eu não sei se eles conseguem fazer isso Ou se eles, tipo São ameaçados Até agora eu não entendi muito bem isso Tanto pode ter as pessoas que são contra Quanto as que são a favor, né? Deixa o seu like se você gostou desse react Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Tchau!